Fui pra ver se a vida flui, na ilha flutua, a lida me possui, de luar em luar, por mais ar e mais luz, mais veloz, mais feliz, mais feroz, mais confuso. Só não corre e vem, mal me quer também, pra Recipitã, pra vitória trem, pra quebrada a pé, Salvador a pé, Salvador a chefe, só demora até, até que eu volte pra recarregar, calor humano que eu posso entregar, entre sudeste e isso um bom lugar, pra levar meus louvores me jogar. Sei que é necessário voltar, pois minha raiz quer saber, onde é possível chegar, novas fontes pra beber, pra saber. da água do mar, da chamada amor, beleza pra acalmar, terra vista aqui, não vou nos tomar, nossa expedição, é sobre amar, no mar, no fogo e água, busca-se a paisagem.